Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é pra falar pra vocês sobre uma matéria da BBC que eu olhei aqui embaixo, muito bacana, gostei bastante vou deixar aqui pra vocês, pra vocês lerem depois que ela fala sobre dois assuntos primeiro ela fala sobre falta de um mercado do que o brasileiro gosta de chamar de subemprego que é o mercado da faxineira, da cuidadora de casa da cuidadora de idosos, do jardineiro, do piscineiro e esse mercado que às vezes o brasileiro entende como subemprego que eu particularmente acho isso uma falta de conhecimento total porque essas pessoas elas ganham muito dinheiro elas se estruturam de uma forma muito tranquila e trabalhando dignamente pra que elas possam sustentar suas famílias e ela traz também aqui embaixo, vocês vão ver lá uma matéria sobre uma ex-BBB que ofereceu uma vaga de emprego falou algumas coisas e foi mal interpretada por algumas pessoas que acabaram fazendo críticas a ela que na verdade ela queria uma empregada e ela tava pagando até 5 mil dólares por mês pra essa empregada trabalhar na casa dela junto com a família dela bom, vamos lá, o que eu quero dizer pra vocês aqui eu tenho visto há muitos anos muitas pessoas buscando oportunidades de trabalho o brasileiro é um excelente trabalhador isso a gente, ele se vira, né? a gente sabe disso e a gente vê isso diversas vezes o brasileiro trabalha muito parece que o brasileiro gosta de fazer corpo mole só no Brasil porque quando ele pisa nos Estados Unidos parece que vem aí um... ele se contamina com o vírus do trabalho e ele começa a querer trabalhar em 2, 3, 4, 5 empregos se der 6 empregos ele vai querer pegar também porque ele fica naquela necessidade de ganhar dinheiro, de pagar e ele começa a ver resultado eu acho que o que frustra muito a gente no Brasil é a gente não ver o resultado a gente trabalha bastante, bastante, bastante e o resultado não vem parece que o dinheiro acaba antes da gente começar o mês a gente entra no mês sabendo que a gente tem que pagar contas então isso acaba frustrando muito o brasileiro médio principalmente a classe média onde a gente vê que as pessoas vão sobrevivendo vão parcelando, vão fazendo... o empresário vai fazendo aí às vezes da instituição financeira porque se ele não parcelar pro cliente dele a instituição financeira também não parcela mas ele acaba não cobrando juros e aí acaba caindo no... se o cliente não paga ele acaba entrando num cheque especial e a gente sabe como funciona isso as pessoas cansadas disso acabam querendo ir pra outros países Estados Unidos é um deles muitos países na Europa, muitos brasileiros têm ido pra Europa e têm feito trabalhos que são esses que erroneamente alguns chamam de subempregos então eu vou dar um exemplo pra vocês como é o exemplo aqui do artigo que foi muito bem escrito se você quer uma empregada doméstica uma faxineira, por exemplo, pra trabalhar na sua casa você vai pagar na média dos Estados Unidos alguns lugares 80, alguns lugares 150 mas eu vou colocar uma média 120 dólares pra um trabalho de 3 horas se você acha que em 3 horas ela vai fazer uma mega faxina deep cleaning na sua casa, vai esfregar cantinhos, vai limpar os azulejos esquece, isso não vai acontecer isso não acontece em lugar nenhum ela vai entrar, vai aspirar, vai passar um pano vai limpar as coisas por cima, vai arrumar uma cama ou outra e acabou roupa precisa passar, então você vai precisar de uma passadeira essa pessoa também pode ser uma passadeira mas ela vai te cobrar mais pra isso, né? então vamos imaginar que você mesmo vai passar sua roupa vai lavar sua roupa, vai pendurar, vai guardar e a faxineira vai só fazer a limpeza comum dentro da sua casa uma vez por, sei lá, cada 10 dias mas essa pessoa ela pode pegar são 3 horas por dia, ela pode pegar 2 casas por dia então se ela fizer 2 casas por dia ela vai ganhar 240 dólares por dia isso num mês, 20 dias trabalhando 20 dias num mês são 4.800 dólares que ela pode ganhar por mês fazendo esse tipo de trabalho com 4.800 dólares você sustenta num padrão médio, bom você sustenta uma família aí de 3, 4 pessoas você consegue sustentar dentro dos Estados Unidos vivendo uma vida razoável, digna mas se essa pessoa for casada tiver um cônjuge, tiver um marido, tiver uma esposa e quiser essa segunda pessoa trabalhar e ganhar mais 4.800 dólares nós estamos falando aí num salário de quase 10 mil dólares por mês familiar ou seja, esse padrão de vida ele sobe absurdamente porque você vai ter aí uma uma sobra de caixa muito grande pra poder dar um padrão de vida muito bom pras pessoas se ela quiser pagar um aluguel de 2 mil dólares na maioria dos Estados você vai conseguir uma casa muito boa por um aluguel de 2 mil dólares e você coloca um carro e tudo mais vai acabar gastando aí 5, 6 mil dólares por mês pra ter uma qualidade de vida muito boa pra sustentar os dois filhos pra manter o casal pra manter uma alimentação boa com uma qualidade de vida muito boa e ainda vai sobrar bastante dinheiro então percebem como às vezes essas atividades que as pessoas fazem ela não é sobre emprego pelo contrário e eu vejo muitos profissionais com diploma com graduação com às vezes com especialização pessoas que estavam trabalhando no Brasil pra ganhar 10 mil reais elas querem sair fora do Brasil e ter uma outra perspectiva de vida é isso que está acontecendo hoje no Brasil é isso que a gente tem visto acontecer com os brasileiros eles estão frustrados mesmo tendo diplomas de nível superior os diplomas estão servindo só pra colocar ali na parede porque infelizmente o mercado de trabalho ele está subvalorizando o profissional qualificado ele quer pagar pouco porque é o que ele consegue pagar às vezes às vezes é o que o empresário consegue pagar então ele quer o melhor funcionário possível pelo menor preço possível isso tem feito que muitos brasileiros queiram sair do país e ir pra outros países por isso gostei bastante desse artigo da BBC perdão muito bacana vou deixar aqui pra vocês lerem com certeza absoluta vai agregar pra vocês vocês vão ter um pouco de ideia de como funciona esse mercado infelizmente o Brasil está perdendo muitos profissionais sejam profissionais mais baixos profissionais qualificados profissionais com diploma profissionais até da alta estão saindo porque realmente não estão encontrando dentro do Brasil a possibilidade de progresso de crescimento de até investimento em si próprio eles não estão conseguindo então estão buscando muitas outras alternativas tá bom? grande abraço boa semana pra vocês fiquem com Deus obrigado obrigado do Transcrição e Legendas Pedro Negri